Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum, que é um programa que eu respondo perguntas todas as segundas-feiras. Então, se você tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida que você gostaria de ver respondida, deixe a sua pergunta aqui, quem sabe na próxima TV eu estarei respondendo para você. Então, a pergunta que eu vou responder hoje é do Lucas Martucci. Ele pergunta o seguinte, Wallace, quais são as crenças limitantes que mais atrapalham a prosperidade financeira? Obrigado e parabéns pelo canal. Obrigado, Lucas. Essa questão da prosperidade financeira é um dos temas que eu recebo mais perguntas, mais questionamentos e mais pessoas, digamos assim, com a sua vida estagnada em função das dificuldades financeiras. E isso tem muito a ver com a cultura que nós fomos educados, predominantes, em relação ao dinheiro. Então, a gente tem uma cultura, em função de influências religiosas, onde as pessoas foram educadas de maneira predominante a achar que o dinheiro é uma coisa ruim, a associar o dinheiro sempre à coisa ruim. Então, vê uma pessoa prosperando e diz, essa pessoa deve estar agindo com desonestidade. Então, toda vez que você estiver fortalecendo alguma crença negativa em relação ao dinheiro, ou achar que o dinheiro corrompe as pessoas, ou achar que o dinheiro distancia as pessoas de um caminho espiritual, achar que o dinheiro faz com que as pessoas fiquem mais arrogantes, fiquem mais prepotentes, achar que o dinheiro transforma você em uma pessoa mais insensível, achar que o dinheiro faz com que você atraia pessoas interesseiras que só querem o seu dinheiro. dinheiro. Enfim, qualquer tipo de crença negativa que você tem em relação ao dinheiro, gente, isso vai fazer com que seja um obstáculo para você prosperar. Porque, veja bem, como é que você vai atrair para você algo que você, interiormente, no seu subconsciente, você tem um registro de que aquilo é danoso para você? O seu subconsciente não vai criar essas condições. Não vai criar essas condições. E, na verdade, isso é coisa da mente humana, porque, na verdade, o dinheiro não é bom nem ruim. Ele é uma energia que mobiliza o mundo. E onde é que está o bom e o mal do dinheiro? Não está no dinheiro, está no seu humano. Entendeu? Então, tem pessoas que fazem maravilhas com o dinheiro. Agora, para você fazer maravilhas com o dinheiro, investir em você, cuidar de você, da sua família, gerar benefícios para o mundo, você tem que sair desses padrões negativos. Você tem que lidar com o dinheiro de uma forma positiva. Essa é que faz a diferença. Então, se você aí está achando que ter dinheiro vai lhe fazer uma pessoa melhor do que os outros, isso é bobagem, porque não faz. O dinheiro não vai fazer isso. Você é que pode se tornar uma pessoa melhor, mas você está fazendo o seu papel no mundo. Você não deve nem estar se comparando com as outras pessoas. Então, esse padrão da negatividade vem da persona da pessoa. Ou seja, dos valores que a pessoa traz. Então, a primeira coisa que eu digo para as pessoas que estão querendo prosperar financeiramente é que elas primeiro prosperem mentalmente, elas prosperem emocionalmente, elas prosperem espiritualmente, porque aí elas vão qualificar o dinheiro na mão delas. Elas vão usar esse dinheiro para fazer coisas boas, para fazer boas ações. E o dinheiro não vai ser uma ameaça, não vai ser um medo, que é o que acontece na nossa cultura. Então, procura ver se você tem algum padrão negativo, ou seja, qual for. Alguma memória familiar. As pessoas na sua família falavam sobre negatividades, ou seja, davam exemplos negativos de pessoas que prosperavam. Olha, essa pessoa deve estar roubando. Isso é muito comum na nossa sociedade. E também não fique vendo essas pessoas que eventualmente roubam mesmo, porque tem gente que rouba, ou seja, é porque são ignorantes. Uma pessoa que é espiritualizada, uma pessoa que é evoluída, ela vai entender que aquilo que ela está criando de negativo para os outros, se ela está adquirindo dinheiro de uma forma desonesta, sem integridade, ela está criando para ela uma situação energética desfavorável. Ela está criando um campo minado em torno dela. Então, essas pessoas são ignorantes. Então, procure se conectar a essa sabedoria para que você tenha a convicção de que o dinheiro na sua mão vai gerar benefícios para você. É importante que ele gere primeiro para você. Você se cuide, invista na sua saúde, invista no seu conhecimento para que você possa ajudar outras pessoas a prosperar em torno de você também. Com essa convicção interna, o dinheiro vai deixar de ser uma ameaça e você vai ser um exemplo de como pessoas bem intencionadas, pessoas íntegras, pessoas que estejam exatamente desconectadas dessas memórias negativas, elas podem contribuir para um mundo melhor, sendo bilionárias, porque imagina uma pessoa bilionária com um coração bom, com uma mente boa, ela tem muita coisa boa para ser feita no mundo e que depende de ela. Então, faz aí uma investigação, limpa essas memórias, se empodera, quem sabe você seja aí uma pessoa de muita prosperidade e contribuir para você e para o mundo. Se gostou, deixe aí a sua curtida, assina, inscreve-se no nosso canal para você estar recebendo mais informações diariamente. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde Correia. 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 A CIDADE NO BRASIL